Música Durante os dias de carnaval, algumas pessoas podem extrapolar na folia e exagerar nas doses. Com isso, bate aquele cansaço físico e a temida ressaca. E o que não faltam são receitinhas caseiras para curar os efeitos das bebidas em excesso. Qual que é a receita sensacional para curar a ressaca? Para curar a ressaca no outro dia tem que ser água com gelo e limão, porque senão não aguento. Tem que ser o limão cortadinho ali, água com gelo o dia inteiro. E aí às vezes nem melhora, mas tem que ser. A melhor receita para curar a ressaca hoje é a Guitoreide, ou um café sem açúcar, viu família? Muita água e se alimentar com arroz branco, sem tempero, branco. Um bom descanso depois do carnaval. No caso do exagero com a bebida, quem sofre é o fígado, porque há sobrecarga hepática do órgão. Isso pode atrapalhar a digestão, aumentar o estoque de gordura e ainda causar fadiga, náusea e dor de cabeça. E se você faz parte do grupo de pessoas que abusaram no consumo de bebida alcoólica, a nutricionista Karen Farias tem dicas preciosas que contribuem com a cura da ressaca. Karen, tem uma mesa linda aqui. Quais dessas frutas, ou todas essas frutas, podem ajudar no pós-ressaca? Todas elas. Para a gente curar a ressaca, a gente precisa de antioxidantes, né? Para o fígado conseguir metabolizar e mandar fora tudo aquilo que foi em excesso, tudo aquilo que ele precisou metabolizar e trabalhar ali. Então, todas as frutas, gente, tudo que é colorido, a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, nós temos a família dos cítricos, né? As frutas cítricas aí no geral. Laranja. Mas assim, não são só elas, são todas as frutas. A gente tem ali do outro lado da mesa a cúrcuma, o gengibre e o limão. Então, são altamente antioxidantes, temos a castanha do Pará. As castanhas, no geral, oferecem ômegas para a gente, né? A castanha do Pará, excelente em selênio. Duas castanhas dessa na semana. Preventivo, na verdade. Preventivo, isso. A ideia da castanha é começar a consumir ela antes. Antes, exatamente. E aqui nós vamos dar uma receita para vocês de um suco detox, de um suco antioxidante para curar a ressaca, aquele dia seguinte que derruba muita gente. Muita gente. Para preparar o suco detox, você vai precisar de duas fatias de abacaxi, uma folha de couve, suco de um limão, meio pepino e duas lascas de gengibre. E água gelada. Água gelada. Pode bater com o gelo também, se quiser. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o primeiro. Fica refrescante, né? Isso. E aí bate até dissolver bastante. Isso, bate bem. Exatamente. Todos os alimentos, né? E agora vamos lá fazer um barulhinho aqui. Cá, então a gente bate aqui até dissolver todos os alimentos. Isso, bateu bem. Aí, lembrando que não é para coar, gente. Não pode. Se você coar, você tira as fibras, que também tem um processo muito importante aí no organismo. Tá? Nessa recuperação. Isso. Ótimo. Olha que legal. Nossa, é uma cor linda, hein? Bom, eu tenho certeza que você que está em casa, se exagerou no carnaval, adorou a nossa receita aqui, né, Karen? Isso. Nós estamos trabalhando, não exageramos, mas eu quero propor um brinde para você que está em casa e que vai precisar dessa receita. Saúde! Saúde! Muito bom. Aprovado? Aprovadíssimo! Gente, uma dica importante, às vezes as pessoas falam, mas não pode colocar açúcar? Não, pelo amor de Deus. Coloque uma fruta mais doce, uma maçã para adoçar, mas nada de açúcar. A nossa intenção é desintoxicante, ok? Ok, muito obrigada. É isso aí. Então, tá aí a nossa receita infalível para curar a ressaca. Saúde! 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 Saúde!